Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, depois de concluir o Sermão da Montanha, agora Jesus começa a fazer milagres. O que é que esses milagres nos ensinam? O que é que eles nos dizem? Bom, em primeiro lugar, o milagre do centurião coloca bem em evidência uma realidade chamada fé, ou seja, é através da fé e da humildade que nós começamos a edificar o nosso edifício espiritual. Nós precisamos, como o centurião, ser humildes, dizer, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, que venhas até a minha casa e precisamos ter fé, dizer uma palavra e o meu servo será curado. No entanto, aqui nós temos que compreender que esta humildade e esta fé só tem verdadeira atuação em nossas vidas porque Jesus está lá e está lá agindo. Enquanto na primeira parte do Evangelho Jesus cura à distância o servo do centurião, na segunda parte do Evangelho, Jesus entra na casa de Pedro e toca na sogra de Pedro, levantando-a. O contraste não poderia ser mais evidente, ou seja, primeiro a distância e depois, aqui, Ele entra na casa. Primeiro, somente um ato de fé, depois um toque eficaz, mas devemos ler os dois episódios um com o outro, ou seja, nós devemos ver que um ilumina o outro. Quando nós vamos comungar, acontece exatamente que Jesus quer entrar em nossa casa como entrou na casa de Pedro e quer nos tocar como tocou na sogra de Pedro. Mas, para que isso aconteça de forma eficaz, é necessário uma preparação. Então, o Evangelho de hoje, olhado como um todo, nos mostra isso. O episódio do centurião nos mostra a preparação que nós precisamos ter para comungar bem e a cura da sogra de Pedro nos mostra a comunhão a comunhão bem feita acontecendo. Então, para a gente comungar direito, essa preparação, humildade e fé, humildade e fé. A humildade é, digamos assim, esse fundamento negativo da vida espiritual, em que eu devo me rebaixar, devo me colocar realmente no resto do chão, humilde. Tapeinos, em grego, o tapete de onde veio a nossa palavra, tapete, é aquele que se coloca no chão, humilde. Pois bem, humildade, porém, humildade que é fé, é confiança no amor Dele, confiança na grandeza Dele. Se você se aproximar da comunhão assim, aí as coisas irão acontecer. E o que nós podemos esperar que aconteça? Bom, o que nós podemos esperar que aconteça é que Ele tome sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como a palavra de Isaías que conclui o Evangelho de hoje. Nós nos tornamos um só com o Cristo. Quando Ele toca em nós, Ele carrega as nossas enfermidades, as nossas dores. Nem sempre somos curados, como aconteceu com o servo do centurião ou como aconteceu com a sogra de Pedro, nem sempre somos curados fisicamente, mas sempre somos tocados espiritualmente de tal forma que a nossa dor é transformada em amor e aí acontece toda a dinâmica da fé, toda a dinâmica da transformação, da conversão e da santificação. Por quê? Porque na realidade é para isso que Ele veio. Os milagres que Jesus realiza após a sua pregação não têm em vista realizar um paraíso aqui na terra, mas têm em vista fazer suscitar a fé nas pessoas para abrir as portas de um paraíso muito melhor do que aquele que Adão e Eva perderam, o paraíso, o paraíso que é a felicidade do próprio Deus, a alegria de viver a vida eterna com a Santíssima Trindade. Ele tomou sobre si as nossas dores, não somente isso, Ele pega de nós dor e morte e nos dá a vida, a vida que Ele tem junto do Pai e abre para nós a porta do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.